Boa tarde, o meu nome é Domingos Ribeiro, sou contrabaixista, solista da Orquestra Gulbenkian e professor na Escola Superior de Música de Lisboa. Queria agradecer ao Micael pelo convite em estar aqui, hoje a fazer este vídeo, e congratulá-lo pelo sucesso e pelo alcance que o In Music está a ter. Espetacular. É um prazer poder estar aqui. Venho falar-vos um bocadinho das minhas rotinas diárias de estudo com o instrumento, o meu aquecimento, com o instrumento e sem o instrumento. Eu costumo começar tudo primeiro sem instrumento, a aquecer o corpo. Uma vez num seminário onde um senhor nos explicava que para aquecer, o melhor é literalmente aquecer o corpo, quando temos frio e fazemos isto. Pronto, aqui fazer um bocadinho a mesma coisa. Então eu começo por aquecer, fazer este movimento de aquecimento dos músculos, dos braços, das mãos, dos dedos, dos pulsos, assim, rodo um bocadinho os pulsos e faço algumas vezes estas festinhas, um bocadinho agressivas, na verdade, de aquecimento, nos braços, nos ombros, no pescoço, de forma a sentir que o meu corpo fica um bocadinho mais preparado para tocar e realmente isto fez sentido para mim, foi o modelo que eu adotei. A partir daqui, eu começo com o contrabaixo a fazer alguns exercícios de respiração e de cordas soltas. Numa fase inicial, toco arco para baixo e expiro, arco para cima e expiro e depois, com o tempo, vou tentando um bocadinho misturar, enfim, não estar a pensar especialmente no que é que eu estou a fazer relacionando a respiração com o arcado, de forma a tentar que a respiração seja só fluida, como se eu estivesse, enfim, a ver televisão ou a fazer qualquer outra coisa. E tento fazer isto só a tirar o melhor som possível, piano forte, enfim, eu depois exploro, fico a explorar o instrumento, passo alguns minutos nisto em cada corda, só a explorar o instrumento, a explorar o som, a tentar que seja sempre saudável. Sem pressão, ou um lance a dar, ou um som, enfim, ir procurando um bocadinho mais perto do cavalete, tento sempre estar um bocadinho mais perto do cavalete, descobrir os harmónicos do instrumento, enfim, fazer o instrumento suar um bocadinho. Gosto de passar aqui tempo a descobrir, a descobrir um bocadinho o que é que o som consigo tirar. Depois, começo a fazer umas escalas antes de mais, só que eu gosto sempre de ter um afinador comigo, porque acho que todos os exercícios que se fazem, ou todo o estudo, enfim, deve-se tentar reentabilizar todo o tempo de estudo. Portanto, todos os exercícios que eu faço, todas as escalas, etc, se eu puder ter ajuda, se eu puder ter um afinador a dizer se eu estou afinado ou não, enfim, é uma ajuda. Não gosto muito de fazer coisas, exercícios em que não liga a arcada porque estou a ligar a afinação, em que não liga a afinação, enfim, gosto de ligar a tudo. E gosto de estar sempre concentrado no máximo de coisas possíveis, de modo a rentabilizar o meu tempo. A primeira coisa que eu faço são umas escalas, faço 3, 4 escalas, vamos supor, me faço só daí lá, imaginem-me, começo por fazer um arco por nota, bastante lento, o mesmo conceito com o som, afinação boa, respiração também fluida, sem prender, vou por aqui fora, 3 oitavos, depois, um arco para cada nota, enfim, continuo por aqui fora, depois de uma primeira escala, de uma primeira abordagem, um arco para cada nota, faço 2 notas por arco, também 3 oitavas, sem repetir nunca, com tónica, vou por aqui fora, quando volto, quando chego outra vez à primeira, ao Fá grave, neste caso, tenho o arco para cima, então volto a fazer outra vez, de forma a acabar com o arco para baixo. Fico aqui um bocadinho a brincar com estas escalas. A seguir faço 3 a 3 e no final 4 a 4, sempre lento, quando faço 4 a 4, altero um bocado com as arcadas, começo com o arco para baixo, depois de uma vez, já estou em... Enfim, vou brincando um bocadinho com as arcadas, deixo de ser 4 a 4, passa a ser conforme aquilo que eu acho bem, acabo no final a fazer a escala um bocadinho mais rápido, por aí fora. Depois das escalas, é sempre importante, mais uma vez, tentar manter o som o mais saudável possível, pouca pressão, pouca força, tudo em serviços mínimos, de forma a que o som realmente flua sem tensão, sem problemas. A seguir às cordas soltas, a seguir às calas, faço normalmente 2 exercícios do livro de exercícios do professor Duncan McTier, faço o exercício número 1 e o exercício número 4, depois convido-vos a explorar esse livro de exercícios, que é realmente muito interessante e muito completo. O exercício número 1 é este. Fica um bocadinho neste exercício, vou pôr a afinação no sítio, este exercício é bom para handshape, para afinação, para mudança de posição, para som. E fico aqui um bocadinho neste exercício, a fazê-lo um bocadinho mais rápido depois, mas gosto sempre de manter o ritmo lento e a confirmar a afinação de cada nota. Enfim, agora toquei do princípio ao fim, mas normalmente confirmo a afinação de cada nota. Com cordas soltas, de forma a ter a certeza que está tudo a sair o mais afinadinho possível. do vídeo e o exercício número 4, vou dizer assim há. ... Amém. 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 E vou por aí fora. É um exercício dividido em três fases. Primeiro meio tom e um tom. E para trás. Depois um tom e meio tom. E depois um tom e um tom. E vou por aqui fora até o fim da escala a fazer este exercício. Este exercício, e um também, mas este especialmente. Encontra-se em quase todo o suportório solista. Em muitas passagens da orquestra que nós normalmente tocamos. Posso dar exemplos. Kosserwitski. Só assim. Esta frase tem este exercício em três posições diferentes. Ou o Bottasini. As primeiras notas. É este exercício chapado. Enfim. Peço desculpa. Não sou nenhum Roshino a cantar. Enfim. Ou... Posso pensar. Elegi número três de Bottasini. Também é repleto deste exercício. Primeiro é de Mahler. Também o nosso sol de contrabaixo. É este exercício chapado. Enfim. É um exercício que também é muito bom para afinação. Também é muito bom para ambulância de posição. Para handshape. Para som. E que realmente de uma forma um bocadinho oculta. Estamos a preparar o nosso repertório. Enfim. Passagens do nosso repertório nestes exercícios sem conta. Notas. Tendo sempre. Realmente. Demoro muito tempo a estudar. Fico a estudar. Enfim. A fazer estes exercícios. Fico à vontade mais do que mora nesta brincadeira. Aconselho a ter muita paciência. E a ter ouvido muito alerta. E a fazer as coisas com muita atenção sempre. Para não se perder tempo. E para ganhar realmente a base de uma forma eficaz. E para que seja mais prazeroso no final tocar. Enfim. Eu entretanto esta lentidão toda. Que também a falar às vezes. Fico um bocadinho lento. Esta lentidão toda. Nos exercícios. Eu sempre gostei de os fazer lentos. Mas houve uma vez que eu li uma frase interessante. Num texto do cardeal José Tolentino Mendoza. Em que ele na verdade citava um escritor chamado Milan Kundera. Milan Kundera. Um escritor checo. E ele dizia que há um laço. Há uma relação concreta entre a lentidão e a memória. E entre a velocidade e o esquecimento. No fundo matematicamente falando. O grau de lentidão é diretamente proporcional à intensidade da memória. E o grau da velocidade é diretamente proporcional à intensidade do esquecimento. Ele dava um exemplo que era uma pessoa se está a andar na rua. E a tentar lembrar-se de qualquer coisa que não se lembra. Está ali perto. Está debaixo da língua. Como se costuma dizer. Então essa pessoa abranda o passo. Começa a andar mais devagar. Começa a fazer o seu processo um bocadinho mais lento. De forma a que a memória se ative de novo. Ou quando estamos num espaço onde nos cria memórias. Realmente de repente começamos a andar devagar e a observar. Eu fiz aqui um bocadinho uma analogia para o nosso instrumento. Aliás para o meu estudo. Em que gosto realmente de tentar fazer as coisas lentas. Para que a intensidade da memória seja grande. Espero que este vídeo os possa ajudar no vosso trabalho. No vosso estudo. E muito obrigado. Um abraço.